Fala pessoal, Rodrigo Santos falando aqui do blog eletrônica para tudo ponto com E aí, tudo beleza com todos vocês? Espero que sim Eu sinto a câmera aqui um pouco distante, mas quem comanda esse é a diretora Então, se vocês estiverem me escutando, já é um bom tempo Seguinte, vídeo curto e um vídeo diferente Tem projeto? Não Tem protótipo? Não Ah, eu quero ir embora Fazer o que, né? Pessoal, é o seguinte A diretora faz sinal negativo, mas aqui o cara é sincero Você não tem que só querer vir aqui ver projeto Até porque, muitos que vêm ver projeto pedem o projeto Que está lá no blog, mas ninguém vai lá em eletrônica para tudo ponto com Para ver o artigo completo Pô, bem, seguinte, eu vim aqui responder algumas dúvidas Que é a maioria que pergunta via e-mail Eu fiz aqui um resumido E vou tentar ajudar você também Então, o nome desse vídeo é Respondendo dúvidas de vocês Beleza Primeira, questão do multímetro Minipa Oco Fala, Rodrigo, cara, esse multímetro é oco Esse cara aqui, ó Liguei a lua dele agora Esse cara aqui Pessoal É o seguinte O multímetro é oco mesmo Eu tenho que concordar Gosto muito da marca Minipa Nunca tive problemas com a marca Minipa, na verdade E aí, depois que postamos aquele vídeo Calibrando, regulando esse cara aqui Eu vou dizer para vocês que Veio aí meio uma enxurrada de e-mails Falando, cara, mas ele é assim mesmo? Não Será que tu não tirou uma placa antes ali? Depois que tu abriu? Não tirei, pessoal Aquele vídeo último Calibrando, multímetro Minipa Modelo de bancada MDM 8045C Infelizmente real A Minipa aí, ó Pé E eu tenho que falar Eu vou voltar nesse assunto aí daqui a pouco Eu anotei aqui uma colinha do lado Mas, pessoal Não tem condições de pagar o preço desse multímetro Quem compra novo Mas quem compra usado Como já comprei aí, ó Faz meses, muito, mais de cinco meses Antes de pandemia Infelizmente a gente via pandemia agora Foi ano passado É, a diretora falou Em ano passado, 2019 Pessoal Se eu soubesse o que ele tinha dentro Um abraço Eu não comprava Então, primeira coisa Segunda questão aqui Que muito falam também por e-mail Eu estou separando questões que vocês Ah, Rodrigo Como é que eu falo contigo alguma coisa Que você vai gravar um próximo vídeo? Fala por e-mail, criatura Os comentários também Fala por comentário, meu amigo Minha amiga também As mulheres aqui são minoria Mas são muito escutadas Igual homem Tá? Mas é o seguinte Comenta aí Tudo bem? Que esse primeiro vídeo Eu fiz aqui baseado em e-mail Qual é o teu e-mail, Rodrigo? Particular Privado Escreve aí, ó RodrigoCosta Arroba Eletronicaparaturo.com RodrigoCosta Arroba Eletronicaparaturo.com Boa bem Questão de teste de filamento 3D Bom, pessoal Cadê? Tem filamento 3D aqui agora? Não vou pegar aqui não Não vou pegar Porque está aqui perto Mas eu não quero mostrar a marca agora Ok? Eu sei que tem gente que grava vídeo aí Deixa eu ver meu tempo Tem gente que grava vídeo aí Falando assim Não, não vou mostrar a marca da TV Tal Para não denegrir Blá, blá, blá Só que aqui não tem isso Nesse canal Não tem isso Nós não somos patrocinados por ninguém Que peça exclusividade Pô, bem Se eu tiver que falar do filamento A, B ou C Rodrigo, filamento, não estou entendendo Isso aí, pessoal Olha ali, diretora Mostra aí, pessoal Vou delegar o multímetro Que não é mais o foco agora Está lá Os rolos de filamento Está aqui uma impressora 3D Que é a Ender 3 Para o pessoal E aí, muitos perguntam Rodrigo Tu fez um teste Aí tem um vídeo de teste Com o filamento da marca A, B e C Pessoal, ali não foi um teste comparando Os copinhos Vamos falar melhor Os copinhos ali Os vazinhos Ah, essa marca é melhor que essa Que é pior que essa Não, não foi A verdade é Não foi Mas uma coisa sim foi Como imprimir Com o filamento do tipo PLA Com as mesmas configurações Na mesma impressora 3D Ah, mas Rodrigo Pera aí, cara Todo filamento Utiliza a mesma configuração Pessoal, seguinte Para quem está iniciando A impressão 3D agora Nem todos os filamentos Funcionam iguais Mas a maioria não E blá 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 Mas como eu não vou prolongar esse vídeo É o seguinte Não falei da marca A, B ou C Simplesmente falei Como utilizar a mesma configuração A tua impressora 3D Com os mesmos Tipo De filamento Que é PLA Ah, não foi ABS Não foi PET Não, não PLA Mas teve aí E-mail de gente falando Não Não, o meu filamento Funciona com a configuração Plá 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 Se o teu filamento Funciona com a configuração Específica para ele Que tal você botar na caixa Do filamento Ou no Naquele Naquela embalagem A vácuo As especificações Ó O meu filamento Funciona Com a temperatura Em grau Se assustar No bico No hot change Na mesa A gente funciona Com fluxo Com feed rate De 92% Não vou nem prolongar Então Esse vídeo nosso Aqui no canal Não foi para falar de marca Foi para falar de Configuração única Para PLA Terceira Corrente demais Queima equipamento Pessoal Meu tempo Está acabando Corrente demais Não queima equipamento Nenhum Ah, eu tenho uma fonte De 12 volts 20 ampere Mas eu quero ligar Rodrigo Lá Aquele equipamento De 12 volts Meio ampere Meio ampere Vai queimar? Não, não vai pessoal Porque todo equipamento Eletrônico consome Apenas a corrente Que ele necessita Corrente Ah, mas Rodrigo Eu quero ligar O meu aparelho De 12 volts Em 15 volts Aí tu vai ver fogo Que sair Pá Qual a outra? Quarto Esquema da fonte Chaveada chinesa Chaveada chinesa Temos um vídeo Aqui no canal Sobre uma fonte Que a gente consertou Que a gente falou Que a gente comentou Estudou Que é uma fonte Chaveada Que hoje em dia Em pleno 2020 Tudo é chaveado Praticamente, né? Nem tudo Mas a maioria Pô, bem Pessoal Tem um de vocês Que perdem esquema Que falam Qual é o esquema Da plaquinha Osciladora Do CI Que a China Tem uma putaria Ah, Rodrigo Falou palavrão Então vaza do canal Agora Porque eu vou falar mesmo É uma putaria Porque a China Vendeu E vende Fonte E fontes Sem esquema Sem Com o CI raspado E por aí vai Quem é técnico Quem mexe Quem conserta E engenheiro também Faz saber que é verdade Então Não tem como saber Então nesse vídeo Específico Tem que estar acabando Quem não souber Quem não tiver o esquema Infelizmente Eu não tenho também Se eu tivesse For free Grátis Para todos vocês E para finalizar Me perguntaram Rodrigo Seja sincero Qual marca aí Tu acha bacana A FR A Ricari A Minipa A Fluke A Kisite Pessoal Está toda Todo mundo está de boa Marcas muito boas também Agora Se eu tivesse que escolher hoje Um osciloscópio Entre Marca Blá 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 E Tectronics Que é o que está aqui Tá lá Tectronics Ah mas Rodrigo Eu quero um Eu quero um Ocelocopio de 100 MHz Esse aqui é de 50 E eu fico com um Tectronics De 50 Durabilidade Qualidade Confiabilidade Ah mas não vai medir o meu circuito Aí já é outra questão Então tu vá para a marca Que tu pode pagar Ou talvez até para Zero marca Mas agora Escolha produto de marca Mas cuidado Porque uma coisa na eletrônica Vou finalizar esse vídeo assim Meu tempo tem aqui Um minuto e vinte É o seguinte Peguei o aparelho Eletrônico Está muito leve Cuidado Estava conversando aí Com um colega de eletrônica E eu falava assim Teve fone de ouvido Que vendiam Botando chumbo dentro Para parecer martesado Aparelho eletrônico Que é leve Ele é oco Aparelho que é oco Infelizmente Deturpa até uma marca inteira Que é a própria Minipa Vai ter gente falando aí Que a Minipa É a UTG A BBC A blá 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 Beleza Não importa Qualquer marca Que não invista Em placa Em componente eletrônico Em algo de qualidade Vai morrer Porque que hoje A gente tem Ventiladores da Arno Caros Muito bons E aparelhos da marca Blá 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 Igual Diâmetro E ruins Pela marca Que não bota A produção Para ser produtora A produção Para ser realmente eficaz Os componentes Elétricos E eletrônicos De boa qualidade Então isso que eu tinha Para falar para vocês Queria falar para vocês Isso E essa é a verdade É a minha ideia Não tem que ser de vocês Mas perguntaram E aqui Rodrigo Santos Responde No eletrônica Para 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 Todos Ponto com Ponto com Ponto com Ponto com Ponto com Ponto com